Oi, galera! Eu sou a Lari Freitas e tá começando mais um vídeo no canal! E no vídeo de hoje, vim aqui fazer um tipo de vídeo que eu amo e sei que vocês gostam também de ver, que é o seguinte Recebidos! Olha quanta coisa que tem aqui! Ainda tem mais na cama, chegou muita coisa da Shen e eu vou mostrar pra vocês Mas antes de começar o vídeo, já vai fazendo o papel da amizade, tá bom? Que é deixar muito, muito like aqui no vídeo Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho da notificação que é todo vídeo que eu postar e o YouTube te avisa Dessa vez temos bastantes peças coloridas porque o verão tá chegando, aproveitar pra repaginar o guarda-roupa Porque eu tenho mania de comprar muita calça e muito casaco E aí eu só tinha calça e casaco, ainda nem tá no verão exatamente, a gente tá o quê? No finalzinho da primavera E já tá fazendo muito calor no Brasil, o Rio de Janeiro parece que tá mais perto do sol do que nunca Então precisava de vários lookinhos diferentes, vamos começar já com esse primeiro item aqui Que eu tava querendo há muito tempo um short branco básico assim pra poder combinar com os looks Ficou assim no corpo, olha, ficou bem justinho pra falar a verdade, tá? Quase que não deu Mas é que a numeração dele é diferente, não era PMG, eram com números Eu nem lembro qual eu pedi e tá passando aqui na tela pra vocês poderem ter uma noção mais ou menos Quem tem um corpo parecido com o meu, pede um pouquinho maior porque ó, quase que não deu, hein? Mas pelo menos eu vou poder usar, o comprimento dele não ficou ruim, mesmo apertado E não é transparente, eu tô com uma calcinha preta pra vocês terem noção e olha, não tá aparecendo Só que como tá bem justo, tá marcando Acredito que o tamanho maior nem marque nada Mas enfim, eu gostei, o material é bom e acho que fica muito lindinho, é básico, mas dá pra combinar com muita peça E assim, não sei vocês, mas quando eu compro roupa eu gosto de já ir pensando nos looks Minha mãe que me acostumou a fazer assim, então quando eu compro, se eu comprar um short eu penso assim Eu já tenho a blusa pra combinar ou não, entendeu? E aí eu já peguei uma blusa pra poder combinar e ficar bem bonito, mostrar aqui agora pra vocês Ah, e lembrando que aqui na descrição do vídeo vão estar todos os itens pra vocês poderem ir direto na peça Se você gostar de alguma e quiser comprar Olha como é bem estampada, o material é muito levinho Por mais que seja de manga e eu esteja pensando no verão Sei lá, se for um ambiente climatizado, também não é pra ficar debaixo do sol quente, né gente? Mas se for um ambiente climatizado, tem como usar porque é uma blusa bem leve sim E agora eu vou vestir pra gente ver se vai combinar Tcharam! Olha que lindo esse primeiro look que a gente montou, galera, eu amei Ainda mais porque como aqui destaca mais o branco, ficou parecendo uma peça só Sei lá, pra mim parece até um macacão Eu amei, gostei muito da blusa, pra mim é nota 10, não tenho o que reclamar, olha O tamanho da manga é ótimo Aí ela tem um botão aqui Aqui ela só vem ter botão aqui, tá vendo? Pra ela poder ficar mais abertinha, bem despojada Como eu falei, apesar de ser de manga, não é uma blusa muito quente É um pano fresco E a minha nota pro short vai ser 10 também, porque quem errou no tamanho fui eu Ai, eu já tava esquecendo de avisar pra vocês que tem cupom de desconto, olha que maravilha 15% off se você usar o cupom Então agora pra próxima peça vai ser esse aqui que também tem bastante estampa E eu acho que esse vestido vai dividir muitas opiniões Vamos ver É o seguinte, é um vestido todo estampado, tipo assim, da cabeça aos pés E a estampa dele é uau mesmo, assim, muito diferentona, tá vendo? E tem flor, e tem círculo, tem triângulo, tem tudo nele E se é a estampa que eu quero, então toma ali a estampa, né galera? Olha só, coloquei no corpo Ele é muito fresquinho, tem o mesmo material da blusa que eu tava agora Então é um material fresco, ele é bem de alcinha, assim, então é ótimo pro verão E aí aqui na parte de cima, atrás, ele tem elástico, então não corre o risco de ficar apertado E a alça dele você consegue também regular, então assim, problema com isso você não vai ter E de corpo todo ele fica assim, tá vendo? Ele é bem longo mesmo, ele bate, tipo, bem, quase que no pé E a estampa dele é assim Ó, o bom é que quando você gira, tá vendo que ele não infla todo? Então se você pegar uma ventania, você não vai ter que ficar, tipo, segurando o vestido Isso não vai acontecer E o vestido tem forro também, vem até aqui, assim, na metade do joelho Então não precisa se preocupar porque ele não vai ser transparente Bom, pra mim, 10 de 10, com certeza, eu amei Vamos intercalar agora um pouquinho com as cores Vamos pra uma peça jeans, que eu também não consigo, entendeu? Eu pedi tudo colorido, eu gosto de pedir uma calça, um casaco Ela é bem básica mesmo, é só uma jaqueta jeans com essa lavagem aqui Eu gosto muito do jeans da Shein, porque é um jeans muito bom, a qualidade dura bastante E eu acho essa lavagem bem bonita, vamos vestir Coloquei por cima do vestido mesmo, porque dá pra gente ter noção de como que fica E aí vem até a cintura E eu gostei bastante, é uma peça, assim, coringa, combina com praticamente tudo E eu tava precisando de um casaco mais básico jeans, assim Então a nota também vai ser um 10zão Ah, e lembrando que os produtos nacionais no site da Shein estão com até 90% de desconto Então não perde tempo, já entra pra poder ver no seu carrinho o que você colocou por lá E aproveitar os descontos e usar o cupom que eu já falei pra vocês também Mais um item que eu escolhi E dessa vez eu só quis roupa, né? Porque geralmente eu sempre pego uma bolsa, sei lá, algum acessório diferente Mas dessa vez eu escolhi várias roupas E aí peguei essa blusa Mas calma, gente, eu vou colocar no corpo e vocês vão ver como fica Eu vou até deixar a foto aqui do lado pra vocês poderem já ver como que é O que vocês acharam dessa blusa assimétrica? Eu achei lindo esse caimento aqui, ó, super diferente Inclusive a foto de referência lá do próprio site da Shein Tá com uma parte de baixo branca Então já coloquei aqui pra ver como que ficaria E eu gostei muito E é o seguinte, da blusa Eu só não vou dar 10% porque tá vendo essa parte aqui, olha Ela, eu não sei se talvez passando vai ficar melhor Mas ela tá caindo Então tá tirando um pouco do detalhe da blusa Porque era pra ficar mais em pé Pra poder fazer essa ponta a ponta assim, tá vendo? Mas talvez quando passar isso resolva, não tenho certeza Mas eu vou dar nota 9% Porque cumpriu 90% das minhas expectativas Eu achei lindo o desenho dela também Que ela é assim, ela fica... Ai, tão bonitinha A parte de baixo eu achei linda Todo esse babado aqui Fica muito diferente E uma coisa que eu achei interessante é que ela é Tomara que caia E aí aqui na beiradinha Ela tem... Tá vendo que tá brilhando? É porque tem uma borrachinha, tipo um silicone Que é pra poder grudar na pele e não ficar escorregando tanto Não sei como que vai ser isso usando, né? Se vai funcionar Mas parece servir sim E aí, qual nota você vai dar pra essa blusa aqui? Eu quero saber o que vocês estão achando de todas as minhas comprinhas, hein, gente? Coloca aí nos comentários Avaliem também Podem opinar se vocês gostaram ou não Mas olha, mais uma peça que eu aproveito Eu tô ansiosa pra mostrar isso aqui pra vocês Mas como é a peça mais tchan Vocês sabem, né? Vai ter que ficar por último Mas tá tudo muito lindo Gente, ai, eu amo roupa Meu Deus do céu Acho que se eu pudesse eu passaria o dia comprando roupa o tempo inteiro Porque eu fico, ó, no site Meu carrinho tem mais de 80 itens Próxima peça agora Vamos voltar pro colorido Entendeu? Vamos, ó, colorir tudo Porque verão tá chegando Se esmeica esse verão Eu quero ser o próprio acuídeo Essa calça aqui Que eu queria essa calça há muito tempo Vocês não estão entendendo Há muito tempo Ela tá no meu carrinho há muito tempo O tecido é parecido com o da blusa Mas é um pouquinho mais pesado Não é tão leve assim Coloquei um top branco Pra gente poder fazer aqui um look Ter noção de como que fica E que calça linda! Eu não tenho palavras pra descrever o quanto eu amei Olha que calça mais linda Gente, ela veste muito bem Ela fica tão despojada no corpo Aí o único detalhe é de toda calça mesmo, né? Tanto jeans, social Você tem que fazer bainha Porque eu sou um pouco baixa E aí as calças sempre me engolem Eu acho um pouco difícil Mas se vocês conseguirem ter uma peça favorita Tipo a que vocês mais amaram Coloca aí nos comentários pra eu saber Mas assim, amei Nota 10 de 10 Eu amo calça A minha mãe e minha amiga inclusive até me zoam Falo que eu só uso calça o tempo inteiro Tanto que eu comprei vestido, short Pra poder dar uma variada, né? Mas se deixasse Acho que eu usaria calça todos os dias da minha vida Porque... Ai, eu acho lindo Eu tenho uma calça muito parecida com essa Da Shein também Olha, essa daqui Que é o mesmo material Fica igual no corpo A única diferença é que ela tem uma fitinha Pra fazer aquele X na cintura Mas assim, é igual, sabe? O modelo E aí, se deixar Eu vou querer todas as calças da Shein Nesse estilo Porque fica tão bonito Meu Deus Tá puxando o gancho aqui, né? Perdi mais uma calça Jeans Mas não é qualquer calça Essa daqui é muito linda Tcharam! Olha isso, gente De coração Muito diferente das que eu tenho Olha isso! Que coisa mais linda! Meu Deus Quero usar pra ontem Nossa, amigos Me convidem pra lugares diferentes pra sair Porque agora eu estou cheia de lookinhos Como eu já disse O jeans da Shein é muito bom É um jeans de qualidade E eu acho o preço maravilhoso também Porque a calça jeans Ultimamente tá muito cara Essa daqui é uma wide leg Aí vou ter que fazer uma barrinha também, né? Mas isso não é problema não Mas peguei tamanho P E ficou ótimo Tudo que eu peço na Shein Eu sempre acerto Graças a Deus Ainda bem, gente Porque quer me deixar frustrada É errar quando eu compro roupa, entendeu? E comprar online Tem esse negócio de preguiça De trocar e tudo mais Mas sempre fica ótimo Eu sempre amo tudo Tipo assim, acho que duas peças no máximo Na minha vida Que eu falei assim Eu nunca vou usar isso Mas o restante eu sempre amei Agora vamos pra mais um look Que eu não sei se vocês vão gostar Porque dessa vez eu pedi peças assim, diferentes Não é todo mundo que gosta tanto de estampado E não é todo mundo que vai talvez gostar desse item aqui Quando eu mostrei pra minha mãe Ela ficou bem na dúvida Ela ficou assim Não sei se eu gostei Mas eu falei assim Vou arriscar É um look todo marrom Já começa daí É uma cor diferente E é simplesmente uma saia Pá Uma saia nesse estilo mais social O pano dela é bem social E de conjunto Tem esse blazer marrom aqui também É um blazer cropped, né? Que ele é curtinho E agora vamos ver como fica no corpo Vou mostrar a primeira saia Pra vocês verem Porque apesar de ser um conjunto Não precisa usar junto E fica um pouquinho só Abaixo do joelho Aí ela tem essa fenda Aqui na lateral Tá vendo? E no meu caso Eu coloquei ela acima do umbigo Não coloquei mais pra baixo Porque Não tem como Ela quase que ficou apertada Eu já percebi que Peças da Daisy São um pouco menores A forma O short ficou menor também Já pedi outras peças Que são da Daisy E sempre fica uma forma menor Já fica aí de dica Pra vocês E pra mim também, né? Próximas vezes que eu pedir Qualquer coisa que seja da Daisy Tem que pedir uma numeração maior E o conjunto Fica assim Eu nunca fiz aquele teste De colorimetria Então não sei se marrom Tá na minha palheta Porque Sei lá Eu fiquei Né? Tom sobre tom Aqui Minha pele Mas a roupa Vamos finalizar agora Com a melhor de todas Eu sempre quis um conjunto desses Porque eu acho muito lindo Muito elegante E aí Eu finalmente pedi E chegou Vou começar mostrando Short pra vocês É assim Tá vendo? Esse modelinho mais social E pá Toma ali Esse blazer Maravilhoso Meu Deus Que peça linda Muito perfeito O material dele É de muita qualidade Juro pra vocês Ele chega até Em um glitterzinho Dourado De fundo Tá vendo? Ele é todo forrado Eu não tenho palavras mais Pra escrever Só tenho a dizer Que é maravilhoso O short veste assim No corpo Fica ótimo Eu pedi o P E não tá nem apertado Nem largo Nem nada Tá ótimo Tá vendo? Dá a medida certa Vamos colocar o blazer E virar a própria Patricinha É lindo demais Estou em surto por dentro Olha Ele é todo forrado Até a manga dele Ele é quentinho pra caramba Gente É muito elegante Pode usar tanto Quanto solto assim Pode fechar também Que dá todo o charme Meu Deus do céu Eu preciso de um lugar Muito top Pra usar isso aqui As quartas Usamos rosa Bem Regina George mesmo Bem Patricinha Bem Blair Waldof Qualquer Patricinha Que você pensar De qualquer série americana É ela que eu tô me sentindo O bolso é de verdade Que felicidade Gente Quer me irritar É bolso falso E a maioria dos blazers Não achei O bolso sempre é falso Pelo menos os três Que eu tenho E esse não é Uma coisa mais Tipo passando Num lugar assim Cheio de segurança Em volta Aí um monte de fã Querendo encostar Aí o segurança Tipo não pode Não pode E eu tentando Comprimentar todo mundo Mandando beijo Tendo que ir embora Assim sabe Essa roupa Me dá essa sensação E aí galera O que vocês acharam Das minhas comprinhas Espero muito Que vocês tenham gostado Deu pra ver Que eu amei Foi tudo né Tô louca pra usar Inclusive corre lá no meu Insta que é Arroba Larifreitas.oficial Se você ainda não me segue Corre pra seguir Porque aí eu vou Mostrar a foto Conforme eu for usando Os looks E vocês vão lembrar Olha ela mostrou lá no vídeo Aí você curte e fala assim Tá linda Lari Então foi esse vídeo Gente Espero que vocês tenham gostado Lembrando que compras internacionais De até 50 dólares Que dá mais ou menos 250 reais Achei em cobre Parte da despesa Então aproveita já Pra fazer a sua compra E pra usar o meu cupom Um beijo e tchau Até os próximos vídeos Tchau